Olá, novamente juntos. Dona Nena, o que significa desenvolver a mediunidade? Isso é muito importante, porque muita gente acredita que desenvolver a mediunidade é só receber o Espírito. Mas, meu Deus, nós estamos desenvolvendo a mediunidade constantemente. Por quê? Por exemplo, se você é vidente, você vê espontaneamente. Não precisa trabalhar essa mediunidade. Você só trabalha uma mediunidade, por exemplo, na psicografia ou na psicofonia, quando fala. Mas receber o Espírito, muitas vezes você está trabalhando essa mediunidade. Então, o médium pensa, bom, eu vou no centro para desenvolver a minha mediunidade. Você tem que saber que você está desenvolvendo, às vezes, até recebendo Espíritos dentro do seu lar sem o querer. Então, estudar para desenvolver a mediunidade é que é importante. A criança ou o adolescente podem desenvolver a mediunidade? É isso que nós falávamos anteriormente. Ela deve começar cedo a ter conhecimento. Por quê? Se ela tem mediunidade, ela vai conhecendo essa sensibilidade para trabalhar lá. Se não, ela vai desenvolver assim, os seus atos serão espontâneos. Quanto ato espontâneo, mediúnico, de trevas, está associado a médios encarnados, obsediados. Então, a mediunidade precisa ser muito estudada e muito trabalhada. Quando ela é trabalhada na infância, não é expor o fenômeno, é estudá-lo, orientando a criança. O que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. É por isso que é importante toda criança entrar numa escola, no centro da casa espírita, para estudar, mas ir devagar esses ensinamentos, sendo-lhe administrados de acordo com a necessidade e a idade. Existem pais que procuram os centros espíritas pedindo para bloquear ou inibir a mediunidade dessas crianças. Como orientá-los? Ignorância pura. Ela terá essa mediunidade, como nós dissemos, espontânea. Ela vai estar em casa, ela vai ver espírito, ela vai ouvir barulhos, ela vai falar até pela boca deles. Ela não pode. A criança deve ser analisada e trabalhar essa mediunidade, porque ela mesmo deixa de tê-la, até que chegue o momento dela poder trabalhar com dignidade espiritual. O médium precisa ter essa conduta para ser um bom médium. E que orientação dar aos pais que incentivam as crianças ou adolescentes à prática da mediunidade? Por exemplo, o Chico a teve desde a infância. Vamos seguir o exemplo de Chico, que foi, é o nosso líder maior de espiritualidade e de mediunidade trabalhada. Ele viu a mãezinha dele com três anos, mas ele não foi levado ao centro espírita, família católica. Como o Chico convivia com um fenômeno tão explosivo quanto o dele? Mas o Chico era religioso. Ele ia à igreja, ele falava com o seu sacerdote, que o conduziu muito bem. Se você tem um filho com uma mediunidade em casa e você não quer ser espírita, por que não seguir dentro da sua religião o conselho de um bom sacerdote ou de um bom religioso seu? Claro que se ele não for bom, nós vemos que o Chico foi orientado excelentemente por um bom sacerdote, até que o expulsaram da igreja e o excomungaram. Por quê? Porque ele não podia ser um religioso espírita e um católico dentro dos conceitos da igreja. E é engraçado que eles excomungaram. E ele perguntou, o que é excomungar para mim? Era não poder comungar, não poder confessar. Ele falou, bom, para isso, para mim, já também não importa. E foi ser o médium que foi. Então, escolha para seu filho ou sua filha aquilo que você quiser. E veja até onde você quer e ele pode. Alguns pais não ficam assombrados, mas deslumbrados com a manifestação espiritual dos seus filhos. Muitos, eles chegam à casa espírita até me contando e contando aos outros como eles provocam o fenômeno. Ah, o meu filho está recebendo a avó. Ela fala isto, ela fala aquilo. O meu filho, com seis anos, às vezes sete, oito, está recebendo este fenômeno maravilhoso. E os pais, deslumbrados. Mas esta criança, à mercê da família, como realmente um mensageiro do alto, vai ficar obsediado. Sem dúvida. O Chico não ficou porque ele era religioso na igreja. Mas o seu filho, não frequentando nenhuma casa espírita, ou uma igreja bem conduzida, ou uma outra religião, vai ficar obsediado pelo fenômeno. A mediunidade em si pode trazer algum perigo físico ou psíquico para o médium? Na infância pode. E na juventude também, quando ela é mal orientada. Ela fica à mercê até de espíritos menos evoluídos, de espíritos interesseiros, que jogam a mediunidade para outro campo. A mediunidade bem conduzida, ela é desprendida. Como uma criança pode sentir isto? Ela tem que crescer e aprender que ela tem que separar a mediunidade dela com os recursos que ela tem, como não médium, como ele próprio. Então, a mediunidade pode se prejudicar. Sabemos que o médium pode desequilibrar-se ou ser vítima de armadilhas de desencarnados e até de encarnados. Isso é mais frequente nas crianças e adolescentes? Eu diria até mais frequente quando o adolescente começa a sentir sem necessidade, e o maior, de usar esta mediunidade. Porque o que acontece com a criança? A criança tem uma dependência do espírito, mas não tem a malícia já do adolescente. Então, nós vemos que quando o adolescente sente que com esta sensibilidade e este poder, ela pode ter lucros e benefícios, e se conduzir errado, ela vai tirando proveito desta mediunidade. Então, o perigo é maior na adolescência e depois. Porque nós vemos, por exemplo, vamos citar, o médium, ele está se deslumbrando com a mediunidade, é o pai, não é a criança. A criança é espontânea. Ela não vê, mas se o pai quer ter recursos, ele vai encaminhando mal. O adolescente, se quer ter recursos financeiros, ou de fama, ou de poder, ele vai se desorientando. Então, é maior no adolescente e depois. A criança corre ainda um pouco menos risco, dependendo dos pais. O exercício da mediunidade demanda participação ativa do médium no campo das disciplinas? Tem. Na infância, não. Mas se na adolescência e depois ele tiver disciplina, os mentores maiores vão dando a ele mais oportunidade. Vão confiando no trabalhador. Por exemplo, você contrata um trabalhador para um serviço qualquer. Se ele corresponde melhor, você vai dando novas tarefas. Vai adquirindo confiança. Então, assim é o mundo espiritual. Se o médium é um bom trabalhador, ele dá mais e mais e mais. E o médium, espiritualmente falando, vai crescendo de nível. Então, ele é trabalhado também na espiritualidade. O médium tem autonomia sobre si no exercício da mediunidade? Tem. É muito comum, aquele que não quer ter responsabilidade, dizer-se inconsciente. Isso é comum. Mas é preciso saber, nessa inconsciência, que diretrizes lhe dá. É muito raro a mediunidade inconsciente. É muito mais aconsciente. Então, na inconsciência, ele deve ser bem conduzido. Na outra, ele pode conduzir melhor. Então, muito médium que não quer ter responsabilidade e diz que é inconsciente. É preciso o dirigente da casa analisá-lo bem. Uma vez colocada a criança com manifestações mediúnicas já em tratamento, podemos encaminhá-la para algum trabalho no centro? Trabalho de acordo com a idade, claro. Porque uma criança pequena sempre pode fazer coisas. Por exemplo, no centro Espírita União, as professoras pedem que eles façam trabalhinhos manuais para dar na escolinha dos assistidos. Por quê? Porque eles já estão aprendendo a se doar. Então, dependendo da idade, dar trabalho a esta criança é muito importante, desde a terceira idade. Faz um bonequinho, faz um desenho, depois, mais tarde, faz alguma coisa, até que ele possa ser encaminhando sempre a ser útil. Porque isso vai ser muito importante em sua mediunidade. A mediunidade, então, é o principal objeto da doutrina espírita? Não é o principal, mas é um atributo para que ele possa ser conduzido às verdades do mundo espiritual. Não é a principal. O principal objeto da doutrina espírita é o evangelho. É exatamente a moral do homem. O médium sem moral prejudica a humanidade. O médium com moral ajuda o companheiro e se ajuda a si próprio. Finalizando, na literatura espírita, quais são os livros indicados para o conhecimento da mediunidade? Existem os livros da codificação muito importantes. Nós vemos que há o livro dos médiums. Há um livro só para nós, médiums. É tão importante a codificação. Depois, nós recomendaríamos bons livros. Por exemplo, os livros psicografados por Chico Xavier, de André Luiz, na adolescência, são muito importantes. Então, há excelentes livros. E Chico mesmo psicografou livros para criança muito bons. Então, há livros infantis muito bons. Mas estudar a codificação é muito importante. começar por ela é saber conhecer a doutrina, para depois saber escolher os livros de outros médiums. É tão importante que nós estaríamos falando. É horário interminável sobre o assunto. Mas até a próxima vez. Tchau. 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 Tchau.